Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas e vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros, não sabemos ao certo o que está a acontecer. Vários populares vieram para a rua ver de perto este centro. Também nós vamos continuar aqui com o quartel do Carmo.